Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, das 18h30 às 19h, logo depois do radar. Nós tratamos aqui no programa de Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Família e Direito Previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para a gente, sempre tem alguém aqui no estúdio que vai responder, que vai esclarecer aos nossos telespectadores sobre qualquer dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos que eu mencionei aqui no programa. Segunda-feira a gente trata de Direito do Consumidor, terça Direito do Trabalho, quarta Direito do Consumidor novamente, quinta Direito de Família e sexta-feira Direito Previdenciário. Então, nesses dias, a gente responde as perguntas que chegam sobre esses assuntos, está bem? E vocês podem mandar através do telefone 3230 1530, podem mandar também através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, do nosso WhatsApp que é 984516352, ou então podem usar o nosso Facebook, a página do nosso Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Através de todos esses endereços aí, vocês podem mandar as perguntas e a gente sempre vai ter alguém aqui para responder e prestar os esclarecimentos. Hoje, sexta-feira, é noite da gente tratar de Direito Previdenciário. E Direito Previdenciário é uma das coisas mais importantes na vida de todos nós que trabalhamos. quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se aposentar. Não é assim? É assim, sim. A gente tem que ter todo o cuidado possível durante a vida para guardar todos os documentos para que chegue na época certa, a gente tenha a aposentadoria melhor possível. Mas para esclarecer todas as dúvidas de vocês, para tratar desse assunto tão importante, eu tenho ao meu lado, mais uma vez, com muito prazer, o doutor Dirceu Ventramino. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. E boa noite aos telespectadores. O doutor Dirceu, o que eu disse aqui, eu acho que é uma verdade. Quando a gente começa a trabalhar, começa a se aposentar. Sem dúvida, sem dúvida. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, é bom guardar a documentação toda para chegar na época que completa os requisitos para se aposentar, ter eles organizados e entregar no INSS e se aposentar, ou então nos regimes próprios. Exato, é. Tem gente que pede carteira do trabalho, tem gente que pede não sei o quê, documentos, então o melhor é ter o máximo de cuidado possível. Aí chega na época, se aposentam com a tranquilidade, não está difícil a aposentadoria hoje, muito pelo contrário. Olha, tendo tudo organizado, realmente fica bem fácil. A dificuldade advém, às vezes, quando perde a carteira, ou então o empregador não recolheu, alguma coisa nesse sentido. Mas o melhor mesmo é ter organizado. Tendo a garantia ali, as coisas documentadas, fica bem mais fácil. Vamos então aos nossos problemas, às nossas dúvidas e aos nossos questionamentos. Nós temos uma série de perguntas aqui que eu vou fazer ao doutor de São Vendramini. A primeira veio da cidade de Viamão. Meu telespectador é o senhor Alexandro. Ele conta o seguinte, a história dele é um pouco comprida, eu vou ler aqui para o doutor Vendramini ter todos os dados possíveis e imagináveis. O Alexandro diz o seguinte, sou profissional da área de segurança e sofri um acidente de trabalho em 2012, quando uma porta caiu sobre o meu ombro. Fiquei um mês no INSS e fui liberado. Entrei na justiça, passei na perícia judicial, que me foi favorável. Fiquei encostado até janeiro de 2017, fazendo fisioterapia e tomando medicação para dor. Em nova perícia, fui liberado. Na empresa, me mandaram para o serviço médico, que me pediu vários exames. O médico da empresa me considerou inapto para o trabalho. Nova perícia no INSS negou novamente meus direitos. E na volta ao médico da empresa, fui considerado inapto ao desempenho de minhas funções. Em nova ação judicial, o perito me considerou inapto ao desempenho de funções, daquelas que eu exerço. Estou desde janeiro de 2017 sem receber nada. Aí ele pergunta ao doutor Tisseu o que devo fazer. Bom, isso é um caso bem clássico, né? Ele já esteve em benefício administrativo, foi cortado, foi cessado. Aí ele ingressou na justiça, depois foi cessado novamente. Aí ele pediu um novo pedido administrativo, que foi negado. Ele ingressou de novo na justiça. E, pelo que ele está contando aí, já fez a perícia judicial também. E o perito judicial também julgou ele e nada. Bom, isso desde janeiro para cá está com um ano, então, que ele está sem benefício. Mas, como ele diz aí que já fez a perícia judicial novamente e o perito judicial constatou que ele está incapaz para o trabalho, então, o que está faltando? Está faltando apenas a decisão do juiz, que pode ser uma decisão liminar, né? Dando uma tutela de urgência e de evidência, porque agora já é evidente que ele tem o direito, porque o próprio perito já viu isso. Então, ou então mesmo aguardar a decisão definitiva com a sentença, que também deve estar próxima. Aí, se ele quiser, se, por exemplo, o processo não está ainda concluso com o juiz, o advogado dele, ele pode conversar com o advogado dele para tentar uma medida liminar para antecipar. Mas está bem encaminhado. E esses atrasados, ele está desde janeiro de 2017, sem receber isso, ele vai receber ou não recebe? Ele vai receber todos os atrasados desde que a ação dele, como parece que vai ser, for julgada procedente. Se for procedente, ele recebe. Ele recebe logo e, se houver uma liminar, uma tutela de urgência ou de evidência, ele começa a receber imediatamente, mas os atrasados ele recebe depois. Está certo. Está bom, Alex? Então, é isso aí. Vai procurar o teu advogado. Se não tiver um, procura um advogado especialista nessa área e trata desse assunto, porque realmente as coisas parecem serem bastante favoráveis ao teu lado. O Fabiano, aqui de Porto Alegre, conta o seguinte, a data de entrada do requerimento para meu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição é 30 de outubro de 2017. Fiz 53 anos em 13 de novembro de 2017. O valor da minha contribuição será menor por eu não ter ainda 53 anos quando solicitei o requerimento? Meu atendimento será realizado em 16 de fevereiro de 2018. Vai ser menor o valor dele? Vai, vai. Se ele esperar... Bom, o que eu indico para ele? Quando ele for fazer o pedido lá em 16 de 2 de 2018, que é o dia que ele vai lá entregar os documentos, ele pedir para o servidor do INSS modificar a data do início do benefício. Ao invés de 30 do 10 de 2017, considere 13 do 11 de 2017 e deixe isso registrado lá. Porque aí ele vai ter um ano a mais, 53 anos de idade. Agora ele tinha 52 e 11 meses, mas faltavam uns dias para 53. Com 53 anos, o fator previdenciário vai ser um pouquinho... Menor. Eu não vou dizer mais favorável, vai dizer um pouquinho menos desfavorável. Porque, na verdade, com 53 anos, ele vai ter um fator previdenciário, assim, entre 0,65 e 0,7. O que isso significa? Que ele vai ter uma perda de 35% a 30% no valor da média dos 80% maiores salários de contribuição dele. Então, como é com 53 anos de idade, realmente, o fator previdenciário é prejudicial, bastante prejudicial. E eu, ninguém, a gente nunca julga as pessoas, eu não julgo ninguém aqui, até porque eu não gosto muito de ser julgado. Mas com 53 anos, a pessoa ainda está um pouco inteira ainda para trabalhar, né? Pois é. Às vezes não está. Ela vai ter que fazer a seguinte opção, ou eu me aposento agora e recebo por um período maior, mas um valor menor, ou aguardo mais um pouco, faço 56, por aí, 56, 57, porque eu acho que daí ele entra na fórmula 85, 90, e aí se aposenta com um valor maior, ou seja, daí com 100% daquela média dos 80% maiores salários de contribuição. Pois é. Às vezes vale a pena esperar um pouquinho mais, mas é como eu disse, né? Cada um sabe dos seus problemas. A dona Marina, por exemplo, de São Leopoldo, ela tem 60 anos e 6 meses. É aposentada por invalidez e gostaria de saber se ela pode ser chamada para nova perícia no INSS. Não, Marina. Tu não pode ser chamada porque a lei, a lei do seu artigo 101, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, diz que as pessoas aposentadas por invalidez, só por invalidez, auxílio-doença não, mas invalidez sim, que tenham mais de 60 anos, não pode ser chamada para refazer a perícia, digamos assim, ou revisar, ou retirar, ou cessar o benefício. Não pode. Então, o caso específico dela, ela tem 60 anos e 6 meses. Tem 60, já passou, é, tá. Já passou, então. Ela não pode ser chamada. Dona Marina, a senhora fique tranquila aí que a senhora não será chamada para nova perícia. O próximo telespectador a perguntar é o Daniel, aqui de Porto Alegre. Ao solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, utilizando-se a nova regra 85-95, ou seja, eu já tenho 35 anos de contribuição e 65 anos de idade, aqui dá 100 já, né? 100. O que dá 100. Diante disso, gostaria de saber como o INSS calcularia o salário a receber, se baseado nas 80 maiores contribuições desde o início, ou se somente as 80 maiores contribuições a partir de 1994, visto que as minhas maiores contribuições de tempo foram antes de 1994 e ele põe aí 26 anos trabalhados. E daí, doutor? Pois é, Daniel. Infelizmente, o INSS vai considerar apenas as contribuições posteriores a 07 de 94. Mas eu acho que tu não deve esmorecer, deve defender, pelo menos ingressar judicialmente para atentar, porque há várias teses aí que os advogados estão defendendo. Uma delas é que, e tem mais um agravante ainda antes de eu falar nas teses, que se, e eu acho que vai ser o teu caso, Daniel, se, por exemplo, se tu tem menos de 60% do período contributivo de 7 de 94 até a véspera da aposentadoria, que dá mais ou menos 282 contribuições, então 60% seria 170, o divisor, para fazer essa média, o divisor vai ser no mínimo esse 60%, que dá esse 170. E isso vai te prejudicar de novo. Então, é possível que tu seja duplamente prejudicado. Mas, como eu te disse, tem duas teses para ser defendidas aqui. Uma delas. Bom, se depois de 7 de 94 até a véspera da aposentadoria não tem mais de 60% do período contributivo, então que se pegue os valores anteriores a 07 de 94 para compor o período contributivo. Essa é uma das teses. A outra tese é que esquece essa regra e pega todo o período contributivo e faz a média dos 80% do maior salário de contribuição, que também seria uma coisa lógica. Só que a lei, a lei, ela nesse aspecto está injusta, para alguns casos. Para esse caso, por exemplo, vai ser injusto. Se for aplicar a regra da lei mesmo e pegar só as contribuições posteriores a 7 de 94 e ainda assim dividir por 60% do período contributivo, ele vai ficar duplamente prejudicado. Eu recomendaria a ele procurar alguém para orientá-lo. Nesse caso, porque é um caso, mas mesmo assim, como eu estou dizendo, são teses. Não há jurisprudência ainda firme nesses sentidos. Então, eu acho que seria a hora do Daniel procurar um profissional especializado nesse assunto, calcular direitinho, fazer todas as possibilidades, ver quais as chances que eles têm, como disse o doutor Dirceu, em tese, chances que ele teria, porque caso contrário, ele pode ser prejudicado. É, eu temo que, se pegar na letra fria da lei, ele vai ficar com um valor bem pequeno. Tá bom, Daniel? Então, pensa bem aí, vê bem o que você vai fazer e depois que tenha todo o sucesso possível e imaginável na sua aposentadoria. A dona Carmen, que é a próxima pergunta do programa, ela mora na cidade de Osório. Ela diz que tem 57 anos e vive com um homem de 80 anos, que é aposentado. Aí a pergunta da dona Carmen é a seguinte, caso ele venha a falecer antes de mim, terei direito ao benefício que ele recebe? Sim, dona Carmen. Se a senhora tem uma união estável com um homem, não importa a idade dele, né? E a senhora tem mais de 44 anos, porque a senhora tem 57, a senhora vai ter vitaliciamente direito à pensão por morte. Claro, vai ter que provar que essa... parece que não é casamento, é uma união estável, vai ter que provar essa união estável. E essa união estável tem que ser de um período mais de dois anos, assim que está na lei. Então, uniões estáveis de mais de dois anos, cuja... cujo sobrevivente tenha mais de 44 anos, terá direito à pensão vitalícia, pensão por morte vitalícia. E o senhor saberia me explicar, não sei, claro que saberia, mas eu vou só perguntar, porque é curiosidade minha, 44 anos por quê? Porque a pessoa ainda tem a consciência de trabalhar depois dos 44 ou isso é dali? Antes, né? Antes dos 44. É que isso aí é um escalonamento. Ah, sim. Isso aí foi uma constatação que na prática acontecia. A pessoa ficava... e geralmente se dava isso com gente mais, que ganha mais até. Claro. Bom, sujeito com 70, 70 e pouco, casa com uma menina de 25, 26, 27, até apelidaram isso de pensão viagra. Pensão viagra. E aí o camarada deixava para a viúva, novinha, né? Para ganhar um valor grande pelo resto da vida, que às vezes ela estava com 30 anos e ia viver de novo, aí até mais, sei lá, 90 anos, como é de praxe ultimamente, né? Então, agora tem o escalonamento. Pessoa viúva, ou viúvo também, tanto faz. Viúva, vamos falar em viúva, né? Viúva de 18, 19 anos vai ter uma pensão por quatro meses só. Ah, é? É. Depois tem um período maior. Depois tem um período... eu não sei agora exatamente os períodos, mas com 44 para cima, aí é vitalícia. Então tá, dona Carmen. Só tem 57 anos, vai receber pensão aí. E se o seu esposo falecer antes, vai receber a pensão pelo resto da sua vida. Que tomada seja bem longa. O senhor Walter mora na cidade de Canoas. Já agendei minha entrada com pedido de aposentadoria e gostaria de saber se serei aposentado pela lei atual ou pelas novas regras da Previdência. Bem, Walter. Primeiro que não há novas regras da Previdência ainda, né? As regras que existem são as da lei vigente e tu tem direito a essas regras. Mesmo que entre a data que tu tenha agendado e a data que tu fosse comparecer lá no INSS, mesmo que houvesse promulgado nova lei, mesmo assim tu teria direito às regras vigentes na data que tu fez o agendamento. Mas essas novas regras, nem sabemos se virar, porque, por enquanto, é uma emenda constitucional que está lá na Câmara dos Deputados para ser votada, com programação agora para fevereiro, dia 24 de fevereiro. Mas só Deus sabe. Mas só Deus sabe. E depois tem que ser votado dois turnos na Câmara dos Deputados e mais dois turnos depois no Senado. Então, não se sabe nem se vai ser votada agora e, se for votada, não se sabe se vai passar também. Então, bem. E outra coisa, se não for votada esse ano, esse ano que tem eleição, você pode pegar o presidente no ano que vem e que não queira. Isso aí... E se não for votado agora, em fevereiro, eu acho que não vai ser votado mais esse ano, pelo menos. Eu acho que uma reforma tem que ser feita, talvez não nos termos que estão sendo propostos, mas alguma coisa precisa ser feita, porque há algumas aposentadorias, notadamente nos regimes próprios, que são absurdas. São valores que inviabilizam a continuidade da Previdência. A dona Geni, ela mora aqui em Porto Alegre, ela tem 62 anos e eu gostaria de saber quantos anos ela tem que ter de contribuição para pedir a aposentadoria dela. Dona Geni, a aposentadoria, por idade, ela é, para a mulher, ela tem que ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. O homem tem que ter 65 anos de idade e também 15 anos de contribuição. Já as aposentadorias, por tempo de contribuição, para o homem é 35, para a mulher é 30. Então, se a dona Geni... Tem 62. ...com 62 anos, tem 15 anos de contribuição, pode se aposentar. Aí ela vai ser... Por idade. Por idade. Por idade. A próxima pergunta vem da Barra do Ribeiro, é o senhor Henrique. E ele gostaria de saber, é mais ou menos como aquela pergunta anterior, só mais simplificado dele aqui. Gostaria de saber se o fator previdenciário afetará significativamente o valor da minha aposentadoria. Tenho 51 anos e 30 de contribuição, sempre com carteira assinada. Henrique, vamos fazer aqui uma projeção, né? Tu tem 30 anos, tu precisa ter 35. Então, daqui 5 anos, tu contribuindo ininterruptamente, como empregado ou como contribuinte individual, tu estará com 56 anos de idade e 35 de contribuição. Com 56 anos de idade, mesmo assim, o fator previdenciário vai ser algo em torno de 0,7 por aí. Então, tu vai perder uns 30%. Talvez, talvez seja negócio para ti, seja vantagem, vantajoso, esperar mais um pouco para completar a regra 85, 95, nas regras atuais. Não se sabe se vai mudar ou não, mas vamos falar nas regras atuais. Talvez, no teu caso, seria melhor esperar mais um pouco. Sim, porque se fosse a posição, vamos supor que num salário de 5 mil reais, 30% de desconto, ele receberia? 1.500 a menos. 1.500 a menos. Então, 1.500 é 1.500, meu amigo. E é para toda a vida, né? Claro, é para toda a vida. A dona Madalena, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, meu avô, quando faleceu, recebia um benefício do INSS de aposentadoria especial. Minha avó recebe um benefício porque era professora e se aposentou. Ela tem direito de receber a pensão do meu avô? Pode ser cumulativo, ou seja, ela receber a pensão dela e a do meu avô? Dona Madalena. A tua avó, na verdade, ela não recebe pensão, né? Ela recebe a aposentadoria própria dela, né? A pensão, ela pode receber, a pensão é quando falece o marido, né? Então, se o teu avô, o marido da tua avó falecer, ela vai receber a pensão dele que pode ser acumulada, sem problema nenhum, com a aposentadoria dela. Se fosse duas pensões, realmente não poderia, nem duas aposentadorias. Mas uma aposentadoria do regime geral e mais uma pensão do regime geral pode ser acumulada, sim. Que é o caso. Então, no caso dela, não tem problema. Não tem problema, né? Recebe normalmente. Normalmente. Doutor Diceu Vendramini, nós estamos chegando ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito previdenciário. E eu tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui no programa de hoje, prestar esses esclarecimentos tão importantes para os nossos telespectadores. Da mesma forma, meu amigo. Volto sempre, doutor. Ah, voltaremos, sim. Quando eu estiver no Pará, lá pescando, venha para cá e que nós vamos tratar dos assuntos aqui da Previdência. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito do consumidor. Comigo estará o doutor Santini. Deixo a todos vocês os meus votos de um bom final de semana, uma boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.